Senhor presidente, tanto o CERP como o Dataprev são empresas que tratam diretamente com dados sigilosos da população. Eu pergunto, com qual comprometimento social uma empresa privada vai preservar e cuidar desses dados? É isso que o governo Bolsonaro vem ameaçando fazer, privatizar esses dois importantes órgãos. Quem, em sã consciência, confiaria os seus dados pessoais a empresas privadas cujo objetivo básico é o lucro? Por isso, externo todo o meu apoio aos funcionários e funcionárias do CERP e da Dataprev. Não a privatização do CERP e não a privatização do Dataprev. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, peço que seja publicado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Muito obrigada.